Meu nome é Javô, e faço tudo devagar Com pressa a gente cansa, e também pode errar Se me chamam pra correr, pra pular ou o que for Se eu logo for respondendo, já estou indo, eu já vou Eu vou, mas eu unir os restos, e eu vou ser louco Nove, por alô, e o carboleches, a reis da opê, mas A sangue, e os dias da servo, a igra, a bris, meu nome Nove, por alô, e o carboleches, a reis da opê, mas Eu não viajo, eu vou, e faço tudo devagar Com pressa a gente cansa, e também pode errar Se me chamam pra correr, pra pular ou o que for Se eu logo for respondendo, já estou indo, eu já vou Eu vou, mas eu unir os restos, e eu vou ser louco Nove, por alô, e o carboleches, a reis da opê, mas A sangue, e os dias da servo, a igra, a bris, meu nome Nove, por alô, e o carboleches, a reis da opê, mas Se me chamam pra correr, pra pular ou o que for Se eu logo for respondendo, já estou indo, eu já vou